Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui hoje numa mesa, assim, maravilhosa, né? Eu sou extremamente suspeita para poder falar, mas vou apresentar meus convidados aqui hoje. Léo, senhor do Tangerino, vocês já conhecem, já é uma figura que passa bastante aqui, né, Léo? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Eu já estou figurinha repetida aqui, né, carimbada aqui já no Tangerino Talks. A gente está aqui com duas pessoas indústrias aí, que a gente vai falar um assunto muito legal, como é que foi a história da Solids, a história do Tangerino, muitas coisas dos bastidores aí. Não percam, hoje vai ser super interessante. Informações quentes. E junto com o Léo, a gente tem aqui o Ale e a Mônica, que são os fundadores, o CEO e o CEO da Solids Tecnologia. E aí a gente queria dar boas-vindas, boa noite para vocês, Ale e a Mônica. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão em casa também, né? Obrigada, gente. Sempre me senti em casa. Muito bom. É um prazer estar aqui. É um prazerão estar aqui, compartilhar com vocês um pouco de história, um pouco de bastido, um pouco de cabeçada. E hoje a mesa está boa, né? Nós estamos em casa e está muito bom. Hoje é conversa em casa mesmo. Poderia ser uma cozinha, né? Tranquilamente, a gente conversando aqui. Comberta de cozinha. É isso. Pessoal, e aí já de início, para a gente alinhar um ponto, mandem as dúvidas que vocês tiverem aí no nosso chat. A gente está aqui hoje para esclarecer, né? Surgem muitas dúvidas no meio desse caminho todo, mas para a gente começar e começar com a introdução lá do início, entender um pouquinho das duas empresas, queria saber, Ale e Mônica, como que surgiu o Solids? Eu sei, né? Porque, para quem não sabe, trabalhei na Solids. Trabalho hoje aqui no Tangerino, nos dois lugares, dentro de um tipo de RH. Muito feliz em ambas as empresas. Então, para mim, foi um privilégio, um presente gigantesco essa aquisição. Mas, para quem não sabe, como que a Solids surgiu? De onde a Solids veio? Por que do nome? Todas aquelas perguntas que geralmente fazem para vocês. O nome vem de um acrônimo de solução, inovação e desenvolvimento. É muito foco da gente, de procurar problema e tentar resolver problema, ditar tendência. Então, a inovação sempre teve com a gente. E desenvolvendo, porque a gente gosta de desenvolver não só produto, mas desenvolver gente, desenvolver a gente, desenvolver tudo. Solids nasceu de uma spin-off, de um outro negócio que a gente tinha. A spin-off é a derivação de um negócio dentro de outro, que a gente separa. E aquilo ali é uma semente de uma nova empresa. Isso em 2010. Só que a gente mudou radicalmente o negócio. Em 2015, a gente nasceu de novo. E a gente tem o maior crenço de identidade, né? Quando o pessoal pergunta, quando a Solids nasceu, assim, dá uma bugada. Porque a gente começou do zero em 2015, é. Mais uma vez, até um cara contando sobre o storytelling, era tipo, se fosse episódio 1, Solids 1, Solids 2. Temporada 1 e temporada 2. É, totalmente diferente uma coisa da outra, né? Muito bom. Léo, conta pra gente, como tem agora, do lado de cá, do lado do tangerino, como que o tangerino surgiu, da onde veio a ideia, o porquê do produto. Tem uma história legal de produto com meio caminho, né? Um pouquinho, um pouquinho, como que foi? Legal. Eu também sempre gostei dessa questão de criar soluções pra problemas. Então, assim, minha formação foi computação. Então, desde sempre, eu ficava interagindo com soluções de problemas da agroindústria, problemas da mineração. Fiz software pra controlar lubrificante, combustível de aeronave da Força Aérea Brasileira. E aí, eu me encantava de chegar na empresa. Muitas vezes, você criava solução pra uma coisa que eu nem tava preparado pra resolver, né? Exatamente. Antes do tempo. É, teve esse ponto também. A startup sucesso, praticamente, não é um mês antes de se fazer isso. Foi. E aí, na época, eu comecei, aí eu acho que tem um ponto também em comum aí. O tangerino dele também foi uma spin-off de uma outra empresa. Eu tenho uma empresa chamada Framework Digital, que é uma empresa de desenvolvimento. Eu era desenvolvedor, vou abrir uma empresa de quê? Ah, vou prestar serviço de desenvolvimento pro pessoal. Começamos a estruturar, mas eu sempre gostei de pegar aqueles problemas e identificar possíveis soluções. E aí, esses pontos que eu comecei a criar. Em 2013, eu acho que eu comecei a criar produto de todo jeito. Aí, eu lembro que eu criei um produto que era pra delivery, que lembra muito o Rappi hoje. Criei um produto chamado Te Pago, que você passava dinheiro de uma carteira de um celular pro outro. Isso foi, tipo, assim, um ano depois desses produtos serem conhecidos, né? É, foi até um pouco antes. Acho que foi até uns dois anos aí que começou. Eu lembro que eu chamava Te Pago. Pagava, a gente fez o vídeo pagando pits, pagando carro, pagando táxi. Mas, assim, eu lembro que eu bati em vários bancos aí e todo mundo deu uma negativa. Eu acho que eles estavam preparados. Não vamos deixar isso pra depois. Vai concorrência demais. E aí, teve o Tangerino também, que na época surgiu por causa dos dois problemas. Primeiro, eu mexia muito com problemas de logística, né? Então, eu sabia como é que os funcionários externos não registravam pontos, elas eram sem controle, sem gestão. E teve uma lei que é da empregada doméstica, que a doméstica precisava registrar pontos. E aí, foi dois gatilhos, né? Não tem como botar relógio de ponto em todas as casas do Brasil. E essa galera já estava começando a ter essa questão da pessoa não ficar fixa no local de trabalho, né? Ela ser mais móvel. E depois, com a pandemia, isso aí escancarou, né? Eu acho que acelerou muitos anos. E esse foi um ponto inicial. Mas, também, a gente até fez um curso junto, né? Lá em Stanford. E aí, fez a modelagem de negócio, mas o Tangerino mesmo. A gente lançou uma versão gratuita em 2015, mas começamos a operar financeiramente, cobrar, ser uma empresa mesmo separada, em 2016. Então, é uma história recente que eu fico orgulhoso aí, porque a gente sempre trocou muita informação, sempre foi parceiro, e acho que a história aí foi muito legal junto, né? Agora faz todo sentido, agora tá mais juntos ainda. que nós três voltamos de Stanford e falamos, vamos mudar a nossa vida, né? Vamos mudar, exatamente. Porque quando a gente voltou de Stanford, a gente começou do zero. A gente mudou tudo, mudou produto. Foi em 2014. 2014, é. A gente mudou produto, o curso. É. A gente mudou produto, a gente mudou máquina de venda. A gente começou do zero, né? E o Léo também chega com o Tangerino já. Eu, 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 a gente assistiu o pitch dele lá em Stanford. A foto de você é incrível. Quando a gente olha a foto da turma aí, identifica o Léo. O Annalê, a gente não tem condição, né? Era muito pra ser. Não dava nem pra imaginar, né? O que que podia pela frente. Isso que é legal. Muito legal. É isso. Mas aproveitando o gancho, conta pro pessoal como que surgiu esse match. Porque o match é antigo, né? Não é uma coisa de agora. Muita gente pode achar que, ah, se conhecemos, nos conhecemos agora, né? Tangerino e Solid. Mas não. A gente já fazia algumas coisas. Eu já fiz palestras com o Léo. Tem foto minha com ele dentro da sala de reunião da Solid. Fazendo webinar. Eu como Solid, ele como Tangerino. Então, isso já vem de um tempo, né? Conta um pouquinho pro pessoal como que foi esse match, esse caminho. Até começar a pensar numa estratégia de negócio. Eu acho que, primeira coisa, uma coisa que a gente sempre se considerou. A gente sempre se considerou empresas irmãs, né? Foi. Porque a gente tava no mesmo mercado de alguma forma. O público era o mesmo, né? O produto era diferente, mas o público era o mesmo. Então, a gente sempre trocava muito. Eu lembro na pandemia. E aí, Léo, como é que tá? Você lembra? Na pandemia, a gente trocava. A gente dividia coisas. Então, assim, era o mesmo público. E uma coisa que eu achava muito legal, assim, é que a gente entendia o público. A gente lia o público da mesma forma. A gente lia a forma de fazer gestão de pessoas internamente do mesmo jeito. Então, a gente sentia... E isso é muito legal, né? Existem M&As e M&As, né? Existe aquele M&A que pode ser simplesmente uma transação financeira. Mas existe aquele M&A que você tá potencializando ali uma coisa que você já tem muito forte. E eu acho que é o que tem acontecido com a gente. Porque a gente já tinha uma cultura que era muito próxima. A gente já tinha uma forma de enxergar o mercado de um jeito muito parecido, né? Então, assim, quando a gente viu sólidos, tudo que o RH precisa num só lugar. Quando o Léo começa a falar tudo que o DP precisa num só lugar, foi meio que... Acho que foi natural, né? Fazendo pra gente, a gente enxergou que a gente junto ia ter uma força muito maior do que a gente separar. E eu acho que uma coisa interessante de modificar, como o RH que foi sólidos e é tangerino, as empresas sempre usaram um produto pra dar outro. É verdade. Eu implantei, fiz parte da implantação do tangerino na sólidos e uso 100% de sólidos hoje no tangerino. Então, quando a gente que a RH tá na ponta, usando os dois produtos, inevitavelmente você olha e fala, gente, mas eles fazem muito sentido. E os clientes também, né? Porque depois que nós anunciamos, os clientes... Nossa, que alegria! E você via, assim, que os clientes sentem essa mesma sinergia. Isso passa pro mercado, né? O que a gente tem recebido de retorno do mercado é porque algumas operações, alguns movimentos, eles trazem rejeição, né? E no nosso caso, foi assim, eu sabia que o público ia curtir. Eu sabia, eu tinha isso muito forte. Mas eu fiquei positivamente surpresa, né? Foi, foi. Como que o mercado falou assim, tinha que ser, sabe? Eu ouvi frases do jeito, tinha que ser, tudo a ver vocês dois juntos, que legal. E assim, muita gente, não, agora eu quero usar sólidos. Outra forma, não, agora sólidos e tangerino, vou usar tangerino. Como que também... Potencializou, né? A complementariedade, ela foi evidente, né? Não foi uma coisa criada por nós três. É uma coisa que, naturalmente, óbvio, começa com a gente, mas vai ecoando, né? E isso tá sendo uma experiência, assim, fantástica. E esse ponto que a Mônica colocou, a gente começou a conversar e trocar e ter essa parceria muito antes da gente pensar que um ovo meio desse pudesse acontecer. Exatamente. E eu lembro a gente trocando indicadores, ó, meu indicador é esse, como é que tá o seu? A gente conversando disso lá atrás, conversando, acho que esse ponto que a Mônica colocou, de como a gestão de time, né? Eu pensava do jeito, a gente conversava, mas, pô, a Mônica pensa muito parecido. A gente tinha ali um match de ideias ali de gestão, de comportamento, de cultura mesmo, né? E isso foi sendo evoluído, inicialmente, como uma parceria. E as duas empresas foram crescendo, elas foram transformando, né? E esse ponto, quando a gente começou a conversar da possibilidade do que o Tangerino poderia alcançar, até com essa junção, essa união, né? Essa aquisição por vocês. E as opções, isso fez muito sentido, porque não era um movimento simplesmente financeiro, um movimento de juntar dois produtos, mas duas empresas com dois times muito alinhados, né? Lógico que todas as empresas têm um pouco da cultura ali interna, mas muito alinhados. E isso é uma frase que você colocou muito, tipo, isso potencializa, isso, a soma, ela é, na verdade, uma multiplicação, né? E isso foi um fator predominante aí, né? Acho que para essa decisão, para esse movimento todo, porque a gente vai, acho que, realmente sonhar grande, sonhar com a ambição. E com vocês, acho que, e o próximo dia também, acho que é importante, né? É você saber que esses movimentos, eles são, na verdade, o início de um novo capítulo. Então, é um novo, uma nova temporada, é, uma nova temporada. E ter uma temporada legal, divertida, emocionante, contagiante, é o que a gente está buscando aqui na vida, né? Agora, a gente começou a falar um pouquinho sobre esse pós, né? A aquisição, vamos só voltar um pouquinho para o pessoal entender. A Solis recebeu o maior aporte, né? De uma HR Tech da América Latina. Conta para a gente, Mônica, um pouquinho como que foi esse processo, e como que foi essa virada, esse início de, ok, agora vamos partir para a estratégia GVN. Até contar um pouquinho antes, né? Que, antes de ter o aporte, a gente já, eu, primeiro, já perguntava pro Léo, e aí, Léo, faz sentido a gente juntar? Isso é importante. A primeira vez que a gente começou a falar para... Claro que a coisa só amadureceu há pouco tempo, né? Mas a gente já sonhava muito antes. Tinha assim, eu perguntava pro Léo, tem tanto aqui no caixa que dá pra fazer negócio? E a gente ia, assim, conversando ali, sem dinheiro e tal, não sei o quê, até o ponto que ele falou, não, vamos fazer uma captação e vamos fazer uma transação legal. E aí, realmente, nesse momento que veio o órgão, o Pincos, foi um processo bem rápido. Olha, eu conversava com vocês antes do aporte, vou deixar claro isso aí. Exatamente, a gente pode deixar registrado? O Léo acreditou na gente, sem nenhuma evidência do que a gente poderia fazer, porque, obviamente, a gente não podia, né? Não podia falar, Léo, nem eu tinha certeza de nada. Mas, sem nenhuma evidência de nada, o Léo foi o primeiro. Eu falei, Léo, a gente apresentou o sonho primeiro. Léo, faz sentido, consolidação. Olha aqui, Léo, vamos junto. E ele, ao invés de falar assim, vocês estão doidos? Ele ouviu, né? E ouviu, e as coisas foram caminhando no tempo que elas tinham que caminhar mesmo. Os advisors, eles ficavam com muito receio, né? Porque a gente não tinha dinheiro, não podia falar que se a gente captou, se ia captar e tal. E eles ficavam, pô, mas como é que vocês vão pagar isso aí? Como é que vai ser? Tem certeza. Tem certeza que vão fazer isso? Não, eles vão seguir, não. Mas o ponto era esse, eu acho que a gente começou a puxar e conversar, não porque agora a Solids, ela recebeu o maior aporte de uma HR Tech do Brasil, mas porque os sonhos e os objetivos, eles eram alinhados. Então, fazia sentido. A gente, pô, fazia sentido demais. O que a gente vai buscar junto é muito maior, a gente consegue fazer. Então, assim, esse foi uma pedra fundamental ali, que a gente viu. Depois, veio outros fatores que a gente viu. É lógico que por causa da negociação a gente tem que debruçar, olhar. N fatores, né? A gente debruçou aí por milhares de fatores. Mas eu acho que o ponto inicial foi a gente, desde o início, ver que fazia sentido. É. E, então, assim, quando a gente começou a conversar com o Leandro, não tinha nada pronto. O aporte, né? É, mas, assim, o aporte também, ele significa alguma coisa, que ele é a validação de uma tese, né? Nós havíamos construído uma tese há mais de um ano, né? Então, no finalzinho ali de 2020, a gente, no início de 2021, a gente começou a projetar o que seria 2022. E a gente começou a fazer uma leitura de como o mercado se comportaria, como seria, como que as pessoas se movimentariam e o que a gente deveria fazer. Então, quando a gente encontra o órgão, a gente tinha uma tese muito clara. A gente já, já era uma coisa que a gente vinha trabalhando há muito tempo dentro dessa tese. Falou, olha, o que o mercado precisa e o que o mercado do pequeno, da pequena e média empresa precisa é de tudo num só lugar. E pra que a gente realmente entregue tudo só num lugar, peraí, faltam alguns elementos. Então, esse investimento, ele vem pra validar uma tese, né? E uma tese que tá sendo pensada já há bastante tempo, né? Um dia o que me perguntou, Mônica, 15, 30 milhões, o que você faz soltando dinheiro? Eu falei, eu executo. Eu executo um plano que é um plano grande, né? E é um plano, é um sonho grande que demanda uma execução grande. Mas o ponto é, esse investimento vai nos ajudar também a entrar em cada pequena e média empresa. Cada pequena e média empresa vai receber um touch nosso, seja via sólidos, via tangerino. E o objetivo final é esse, o resumo da ópera. Essa é a razão do aporte, essa é a razão de tudo que a gente tá fazendo. Cada pequena e média empresa desse país vai nos conhecer e vai conhecer a nossa solução de alguma forma. E vai ter uma socialidade com isso. Exatamente. É esse ponto aí que me pegou, né? Que me pegou. Era isso que eu ia te perguntar, qual foi do seu lado? Na hora que você recebeu essa proposta pós, né? Vamos chamar de pós agora, porque a pré já tinha, né? É, né? Pós investimento, qual foi do seu lado? É esse movimento, né? A gente realmente saber que a gente tem o poder de transformar e chegar e mudar o dia a dia das pequenas e médias empresas do Brasil. A gente sabe que o movimento é de RH, ADP, mas a gente vai trazer várias outras frentes, né? Pra realmente ter tudo no lugar e ajudar operacionalmente outros produtos, outros serviços que a gente vai trazer. E é realmente fazer uma empresa, né? Fazer um grupo forte que vai ser uma liderança destacada no Brasil. Eu acho que esse ponto aí da gente crescer, buscar algo grande, sonhar grande, a Mônica trouxe isso de forma muito forte. Eu já tinha dentro de mim, a gente juntou esse poesia que a gente quer, a gente tem potencial muito grande. As empresas se complementam e foi aquele match, assim, já desde o início. A gente foi querendo buscar e agora, eu acho que a gente é cada vez mais alinhar os caminhos que a gente tá seguindo. Potencializar realmente as forças que a gente tem pra botar esse plano aí que a Mônica colocou aí e a gente executar ele com excelência, né? Porque no final do dia, sabe o que que tá acontecendo? A gente é um país de pequenas e médias empresas. E as pequenas e médias... Ou seja, a gente tem um potencial de ir fazendo uma transformação no país. A transformação vem por isso que a Mônica tá... As pequenas e médias empresas não estão sendo assistidas como elas deveriam. Em termos de tecnologia, em termos de visão de como fazer a gestão de pessoas, em termos de visão como fazer um departamento pessoal que faz toda a diferença. Isso no final do dia é a diferença entre abrir e fechar uma porta. Porque você tem riscos envolvidos, você tem toda uma operação que precisa ser muito bem gerida. Então, quando eu vejo, assim, que a gente precisa... Assim, quando eu falo que a gente vai entrar em cada pequeno e médio... A gente vai entrar em cada pequeno e médio porque elas estão precisando que a gente entre. Existe uma missão que é muito clara, né? A maioria das pequenas e médias empresas do Brasil não estão fazendo nem DP, nem gestão de pessoas como elas gostariam. E conversando com os profissionais, você vê, assim, eles têm clareza. Profissional de DP ou profissional de RH, quando eles nos conhecem, eles... Ufa! É disso que a gente precisa. E a gente, tanto que são nossos maiores incentivadores, né? Nossos maiores apoiadores, porque eles entendem, olha, realmente, colocar não só a tecnologia, mas colocar a forma, né? Eu falo que por trás do nosso código tem toda uma metodologia, tem toda uma visão muito clara de como se deve fazer a gestão de pessoas nessas empresas, né? Como fazer a gestão do departamento pessoal, que está tudo muito interligado. Está tudo interligado. Então, assim... É, mais pequeno e médio, né? Está muito interligado. As movimentações de negócio, elas são... São movimentações, assim, é a execução que a gente precisa para chegar nesse objetivo. O problema está dado. As empresas precisam de mudar a forma de fazer a gestão das pessoas no país. E a gente tem como entrar e mudar a realidade das empresas. Então, a gente tem que focar nessa missão. É, e como RH, isso que você falou agora, Mônica, dessa sensação de ufa, ela é muito maior. Porque tudo que a gente quer, quando a gente está sentado na cadeira de recursos humanos ali, fazendo gestão de pessoas, fazendo recrutamento e seleção, é algo que facilite a nossa vida. Porque muitas vezes falta braço, muitas vezes falta recurso, muitas vezes falta tempo. E falta para todas as áreas. Mas, geralmente, a área de recursos humanos não é muito vista como estratégica, né? Dentro de uma organização. E eu acho que a chave, quando vira, e a gente consegue pegar dois produtos que otimizam o tempo, aumentam a produtividade, trazem para os colaboradores maior qualidade de vida no trabalho, que fazem daqueles ambientes, ambientes muito melhores e mais eficientes, o RH, ele olha e fala, poxa, realmente, a minha atuação é uma atuação estratégica. Esse é o processo seguinte, você contratou uma pessoa, você tem que fazer, preocupar com o onboard, acolhimento dela, o treinamento, o processo de onboard, de entrada do colaborador, você tem que mandar e-mail para contador, informando a contratação, você tem que mandar para benefício, controle de férias, você tem que fazer manual de um jeito ou de outro. São atividades que não geram valor, né? A gente está tirando isso do processo do dia a dia para que o RH possa gerar valor, desenvolvendo gente, trazendo talento. E os riscos envolvidos, né? Porque uma multa, o erro que gera disso, de multa, de obrigações trabalhistas que, às vezes, não vão ser executadas da forma correta é muito grande. Então, o peso que a gente tira do profissional de departamento pessoal, do profissional de RH, é uma coisa muito grande. É ganho operacional, segurança trabalhista, segurança processual. A gente acabou de lançar agora um módulo de gestão de férias. Hoje, a gente fez uma pesquisa, a maioria das empresas pequenimétricas acaba controlando em planilha se ela atrasa o dia das férias. Ela tem que pagar uma multa, ela tem prejuízo, ela tem gastos não só com o próprio funcionário que não está conseguindo gerenciar as férias dele, mas também gastos de multa, né, até. E é um processo já estabelecido, o social, essas coisas todas. Então, a tecnologia e o processo ajudando para que aquela dor do nosso DP, do RH, que ele deveria ficar pensando, ó, o período aquisitivo das férias de todos os meus funcionários, quando que eu vai vencer, quando que eu tenho que aprovar as férias, liberar, planejamento das férias, se o cara vai planejar todas as férias de um setor no mesmo mês, e quando você começa a ter um time maior, você acaba perdendo um pouco daquela gestão. Então, a gente trazer esses ganhos para ele pensar na estratégia, ele ser um fator estratégico dentro da organização. E uma vez eu estava na palestra, eu achei sensacional, eu estava, acabei a palestra, um cliente levantou a mão e ela pediu para só fazer um depoimento. Ela falou assim, eu quero agradecer, porque depois que eu botei o tangerino, eu já consigo almoçar com o pessoal agora. A gente libera os profissionais para o que realmente importa, né? Exatamente, ela estava alegre porque ela poderia almoçar, porque o DP, DP de pequeno e médio, empresa é papel, é um monte de coisa, fechamento da folha, é benefício, então assim, e ela conseguia agora almoçar, então ela fez um depoimento agradecendo só esse ponto, eu achei super legal essa parte. Agora, falando no benefício que as nossas soluções trazem para as QMS, só aproveitar para relembrar o pessoal, tanto a Solids quanto o Tangerino estão concorrendo no Top of Minds de RH, a Mônica concorrendo como empresária de destaque, a Solids como gestão de RH e o Tangerino como controle de frequência. Então vai aparecer, não está aparecendo aí para vocês na tela, aqui? Nossa, chiquíssimo fazer isso aqui, tá gente? Um QR Code para vocês escanearem aí com o celular de vocês, botem bastante, realmente são duas empresas que fazem um trabalho muito interessante, causam um impacto muito gigantesco assim nos públicos, né? Agora eu queria puxar um pouquinho a sardinha para o lado do RH, porque o dia D foi uma coisa incrível. O dia do anúncio, o dia que a gente comunicou os Tangers, os Solidianos da aquisição, foi assim, fantástico. É, só de trabalhar de música, né? De tudo foi realmente muito legal. E tem muita gente que fica curiosa, a gente postou vários vídeos, né? A gente fez uma mídia bem legal, mas queria que vocês contassem um pouquinho do ponto de vista de vocês, como que foi para vocês passar por esse momento e como que vocês perceberam os colaboradores de cada um dos lados aí, como é que ficou a temperatura após a anúncio, assim. Vamos começar com você, Mônica. Assim, eu tinha aquele sentimento de que ia ficar, assim, que ia ser muito bom, mas eu não tinha dimensão do quão as pessoas iam abraçar, porque assim, eu sempre enxerguei Tangerino como uma empresa irmã, parceira, né? Eu olhava, não vai dar certo, mas é diferente quando a coisa se concretiza, né? Então, quando a gente chegou, quando a gente chegou aqui, né? Que a gente estava nesse lugar, quando a gente chegou e a gente anunciou para o time, quando eu vi o rostinho, o sorriso, a expressão de cada pessoa, nossa, foi assim, ali eu falei assim, ufa, a gente está no caminho certo, né? É a grande prova, né? Assim, para mim foi a maior prova, a maior validação, se esse movimento era um movimento que deveria ter acontecido, assim, ali, quando eu vi, assim, cada Tanger ali, ali eu tive certeza, né? E quando a gente chegou na tarde, né? Porque de manhã nós ficamos aqui e na tarde fomos para a Solis. E aí o pessoal estava loucaço, eufórico, todo mundo super feliz. E acho que foi lindo também o encontro dos dois times. Quando o time, né? Quando os Tangers chegaram... Isso, para quem não sabia, os times são muito unidos, né? Acontece assim, que a empresa é conectada, mas os colaboradores das duas também trocam muito e tal. Existia uma conexão interessante, os dois ficaram felizes de se encontrar. É, então foi um movimento... Foi uma especialização do namoro, que já acontecia. É, isso trouxe uma paz para a gente, né, Léo? Porque, para a gente, acho que tanto da nossa parte quanto do Léo, assim, o momento crítico, não é, contra o Léo, era o time. A gente focava, tipo, time, time. Era uma preocupação constante de saber, porque a gente tinha aquelas perspectivas, aquelas expectativas, ó. Tá tudo, a gente acha que vai dar muito certo, que os times vão comprar muito bem esse novo formato, que, tipo, vai aceitar, mas aquele negócio, assim, na hora do vamos ver que você vai sentir, né? E a energia que teve no ambiente foi assim, foi absurda. Eu acho que eu nunca vivi uma coisa sem desse jeito. Foi uma energia que, assim, eu falava, eu ficava energizado, aquela energia positiva do pessoal, assim, vibrando mesmo. Depois, foi um dia do pessoal perguntando, Léo, como é que foi? Eu só falava assim, cara, foi muito louco. Foi um dia muito doido na minha vida, tipo, um, totalmente, foi uma energia, assim, o dia inteiro, muito, é, ficar nesse tempo de ato, exatamente. Foi surreal. E aí, aquele dia, veio uma paz mesmo, porque, assim, você fica com aquela preocupação. É, eu acho tanto da parte da sólida, do Tangerino, a gente, é um, a gente, nós somos um time muito unido, fechado. Então, assim, a preocupação com o time sempre foi um fator importante, né, na nossa avaliação. A gente tinha expectativas, mas na hora, a gente vê aquele comportamento, foi, ó, fizemos o movimento correto e a paz. Ela, ela veio, aquela energia positiva, foi, foi muito bom, muito bom. Isso é muito louco, porque muitas, muitas vezes acontecem movimentos desse tipo. Não é o normal, né? Que as pessoas ficam totalmente decepcionadas. E abatravadas, com medo, e o que se espera é isso. Não, gente, movimento de M&A gera medo, gera insegurança. Normalmente, é o, é o, é o, é o esperado, né? Mas eu acho que também, e aí, vamos, vamos dar crédito, né? Mas a gente tinha um time de gente incrível, maravilhoso. Pensando. Tábria e bela, e todo o time, foi tudo pensado com muito carinho, né? E eu achei super incrível, assim, como que cada detalhe foi pensado. Né? Tudo, não, isso eles vão sentir, isso, ou seja, cada movimento ali foi muito bem pensado pra garantir essa paz que a gente, que a gente tava sentindo, que essa paz... Pensar no time, né? Pensar nas pessoas. Exatamente. Colocar esse ponto aí, como o que é a nossa cultura, colocar as pessoas do time nosso ali, sendo bem cuidado, né? E esse movimento era um movimento grande, importante, e a gente colocou esse pensamento aí, de sempre, é, buscar essa tranquilidade, essa segurança, né? Pra eles, porque a gente tá fazendo um movimento que vai potencializar, que a gente vai crescer, que a gente vai trazer oportunidades profissionais, acho que, pra todo mundo, né? É uma experiência profissional, que em poucos lugares, talvez em poucas empresas, a gente consegue, que a pessoa consegue ter. Então, a gente passar aí, de uma forma clara, que o pessoal tenha essa conexão, acho que é importante. É um pouco tempo, né? Porque a gente tinha um desafio, né? A cobertura do movimento, a cobertura do MNF foi muito grande, né? Enquanto a gente conversou com o pessoal, a gente, de repente, capa no exame, começou? Então, a gente precisava, é, dar informações o suficiente pra que eles sentissem que, né? Era em primeira mão. E, assim, foi muito legal, porque em pouco tempo a gente conseguiu, né, mandar as principais informações, de forma que, quando a notícia saiu, tava todo mundo já na mesma página, né? E isso é, e essa era uma preocupação nossa, né? Então, a gente cronometrou até o tempo. Quando saiu, já tava comemorando, já. É. Já tava em festa. Um negócio bem bacana, o pessoal que gestão fez de pessoas, que era um manual de o que ia acontecer, como é que era, e tal. Sim, perguntas e respostas. Porque, no dia, eles já tinham o material pra matar dúvidas que são hoje, né? Sim, curiosidade, é. Porque, normal, vai ter muita curiosidade. É, como o Léo falou, isso gera segurança, né? Sim. Poxa, eu tô dando esse anúncio, mas olha só, tem um material de dúvidas e respostas. A gente tá aqui explicando. As pessoas sentiram segurança. Sim. Né? E aí, essa paz que era nossa se tornou de todo mundo. De todos. É. E eu acho que tem um outro ponto muito positivo das duas empresas também. O Tangerino e o Léo sempre foram muito transparentes com a gente com relação à estratégia do Tangerino. Então, a gente sabia que o Tangerino ia crescer, ia pra um outro patamar, ia dar um outro passo. E eu sei que na Solids também existe um planejamento estratégico que é muito comunicado com o time. Então, a gente do lado de cá tava preparado pra dar esse passo, a gente não sabia pra onde a gente ia. E vocês também. Então, foi muito natural. Como espectadora no dia, vendo o Léo contar a história do Tangerino e vocês entrarem, era a única coisa que faria sentido. Assim, a gente trabalhou de um jeito tão amarradinho que essa aquisição nesse formato Solids e Tangerino passou a ser a única possibilidade realmente viável. Era o que realmente fazia sentido pras suas empresas, né? Isso é muito legal. Exatamente. Muito bom. Agora, gente, tem muita gente que pergunta tanto internamente quanto externamente, produto. E aí, Léo, eu sei que você tá bastante envolvido com relação a isso, Solids e Tangerino. Tem uma integração já, já tinha uma integração de produto, né? De passar as informações realmente de um pro outro. Mas como que serão os nossos próximos passos? Tem muita gente que fica aí se perguntando, né? Clientes que já estão usando. Que dia que junta? Se junta? Se não junta? Como é que vai ser daqui pra frente? Então, manda um pouquinho pra gente. Próximos passos de produto, Agatha. Boa. Esse é um tópico importante, né? A gente quer trazer uma experiência cada vez melhor, né? Pro nosso cliente. Que ele entenda que as ferramentas, que os produtos que nós estamos colocando, eles vão ser integrados. Isso tem todo um planejamento que a gente tá desenvolvendo. Os dois produtos, Tangerino e Solids, eles já tem uma integração. Então, a gente já consegue cadastrar funcionários na Solids, aparecer no Tangerino. Isso é um dos primeiros passos, né? A ideia é cada vez mais a gente deixar essa experiência melhor, fluida. E a gente vai colocar outros produtos, outros módulos dentro dessa solução. Que a gente quer entregar tudo mesmo, né? Pra PME, dentro desse grupo aí de soluções, né? Mas a gente evoluiu o produto cada vez mais, trazendo essa experiência cada vez mais simples, né? Eu acho que trazer simplicidade, eu brinco que o simples, ele é complexo, né? É o mais difícil, né? É o mais difícil, né? Então, a gente quer trazer isso. A gente quer trazer benefício, quer trazer indicadores, gestão. E somar os dois softwares, somar outras coisas que a gente quer colocar. A gente tem aí um roadmap, um plano pro produto de evolução muito grande. Trazer cada vez mais tecnologia, inovação pro nosso cliente. E esse produto, ele vai ser evoluído. A gente tá melhorando, integrando mais. Então, assim, podem esperar muita evolução, muita melhoria. Os dois times aí estão conversando muito, interocando muita informação. Então, quem acompanhar aí nos próximos meses, vai começar a surgir várias coisas novas aí no produto. E cada vez mais junto aí com o tempo. E eu acho que o pessoal pode esperar a execução do que a gente vem falando, né? Tudo num só lugar. E quando eu falo tudo, acredita. Tudo que você precisa num só lugar. Então, agora, olha que legal. Você já tem a jornada de RH. Agora você tem a jornada de departamento. Então, assim, o que vem pela frente? Aquilo que você precisa. Então, isso pra gente tá muito claro, assim. O roadmap é bem definido em relação a isso. É natural. O roadmap é colocar o cliente ali no centro, entender o que ele precisa. E a gente vai entregar o que ele precisa. Esse que é o ponto. Muito bom. O Pedro Henrique, gente, fez uma pergunta que é válida, que também é outra dor mais externa, porque a interna a gente já solucionou. Como irão ficar os times de ambas as empresas? Por exemplo, o marketing da Solids. Vai trabalhar junto com o marketing do Tangerino? Aí, queria que vocês comentassem um pouquinho. Já existem algumas conversas bem evoluídas. Outras estão começando a caminhar. Então, comenta pra gente um pouquinho aí, Mônica. Como que a gente vai fazer com relação aos times? Como é que vão ser os próximos passos? Uma das coisas que a gente tem alinhado é que, assim, esse é um movimento muito importante e é um movimento grande. Então, algumas áreas, por exemplo, o time de gente já está trabalhando mais juntinho, porque tem coisa ali que faz sentido. Mas, por exemplo, o time de marketing da Solids, ele continua trabalhando como Solids, o time de marketing do Tangerino continua trabalhando e o que acontece é um intercâmbio, onde um vai ajudando o outro, mas os dois times, eles têm total autonomia, eles tocam a operação e a mesma coisa comercial, a mesma coisa tecnologia. O que acontece é um intercâmbio ali de conhecimento mesmo, onde a gente está vendo quais são as melhores práticas, mas a operação do dia a dia, ela permanece cada um fazendo aquilo que a pessoa é boa. Quem saca tudo de departamento pessoal é o time Tangerino, e quem saca tudo de RH é o time da Solids. Existem muitas competências nos times, né? O time da Solids tem algumas competências, o Tangerino tem outras, e a gente não quer perder isso, falando, ah, vai ser desse jeito. A gente quer unir. Então, nesse momento, assim, é o momento de aproveitar essa interação para aprender um com o outro, ver o que funciona do lado do outro, e não desperdiçar essas competências que os times já têm. E uma coisa legal, que eu acho que é uma dúvida que normalmente acontece em M&A, é assim, ah, vamos juntar os times, vamos demitir? Não. A gente, não. No nosso caso, a gente deixou muito bem aliado. Precisamos de 100% de um time e de 100% do outro time. É 110, né? É 110, porque está cheio de vaga aberta, gente. Vaga aberta. Vaga aberta para todo lado. É, então, e isso também ficou muito claro, né? Foi uma estratégia também que a gente pensou, porque, assim, os dois times têm que continuar crescendo, né? A missão, ela é muito grande. Então, as operações, elas continuam tocando normalmente, e nós absorvemos 100% da... Não tem nenhuma, não aconteceu nenhuma demissão, nenhum corte. Nenhum remanejamento. Pelo contrário, gente. Se tiver indicação, vou falar para contratar. Só aumentou o número de pessoas que nós precisamos trazer, né? Sim. A gente estava dando a 100 por hora, agora estamos dando a 120 por hora. Exatamente. É isso. Como é que você se sentiu do lado de cá, né? Essa questão dos times, das junções, do início das trocas, das informações? Já acontecia, né? A gente já tinha, se a gente fosse, um nível de parceria de troca, né? Que a gente já tinha entre os times, já era alto. Depois, eu acho que abriu mais as portas, né? A gente começou a trocar mais. Então, é o que a Mônica colocou. Marketing, está trocando mais. Então, a área de growth, a área de branding, a gente está trocando informação, trocando experiência. Isso vai potencializar as duas áreas. O pessoal de CES, trocando boas práticas de atendimento para a gente entender melhor o nosso cliente. O pessoal de produto, trocando ideias de tecnologia, de como fazer. Então, a gente está, essas áreas, trocando muita informação, potencializando o que a gente pode alcançar. E áreas que a gente sabe que tem um comportamento que dá para a gente unir, a gente somar mais força, fazer junto. Então, assim, é realmente um movimento que a gente está somando o conhecimento de um time com o outro e potencializando muito o nosso crescimento. Então, o nosso time, eu vi que aceitou muito bem, porque já era uma referência. Eu acho que, tipo, muitas pessoas que já viam o pessoal da Sólis como referência, o pessoal da Sólis viu o pessoal da Sólis como referência em outras coisas. Então, foi aquele momento de, gente, agora vamos trocar mais. Então, a galera achou muito bom os primeiros momentos. A gente já começou fazendo imersão, a gente já fez workshop de produto, workshop de tecnologia, como é que o marketing de uma funciona. Então, assim, realmente está sendo um movimento que está sendo muito benéfico, né? De muito conhecimento, muito aprendizado para as duas partes. E a nossa visão é uma visão, assim, precisamos, se tem uma coisa que a gente sabe, é identificar talento e potencializar, né? Então, a ideia é colocar todo mundo, assim, olha, esse time aqui é uma referência. Então, assim, em alguns momentos, o time Tangerino ensina para o time Sólis, em outros momentos, o time Sólis ensina. Porque, assim, é baseado na força de cada um, no que cada um faz bem, né? Então, tem essa relação também de a gente absorver o que tem de melhor, né? E isso, normalmente, em processos tradicionais de M&A, isso não acontece. E muitos talentos vão embora ou são desperdiçados porque é um movimento puramente de business, financeiro, e não se olha para os talentos. Não se olha para o valor que as pessoas têm quanto capital humano, né? E o que a gente tem feito é exatamente isso, é olhar, assim, quais os talentos que a gente tem e dar destaque, dar protagonismo para esses talentos para que eles sintam que eles estão contribuindo, porque eles estão crescendo, né? E se antes essas pessoas eram referência para um time, agora é referência para dois times. Não é à toa que as duas empresas têm cases muito claros de pessoas que começaram como estagiários, foram evoluindo, cresceram, se desenvolvendo, hoje estão nas lideranças dos times, tocando grandes estratégias. É um ambiente que proporciona muita oportunidade, né? E crescimento. O crescimento é exponencial junto com o crescimento da organização. Exatamente, é. Muito legal. Agora, Mônica, trouxeram um ponto aqui para mim quando a gente estava fazendo o briefing lá no marketing, que vocês na Solid usam muito a palavra inimaginável. Aí me pediram para perguntar, o que é esse inimaginável? Do que a gente está falando quando a gente está falando desse inimaginável? E aí eu queria que você traduzisse um pouquinho e que o Léo depois falasse o que está de inimaginável aqui para o lado dele também. Ah, a gente coloca como inimaginável tudo aquilo que você acha que é impossível de ser feito. A gente gosta do impossível. Não é... A nossa história é uma história de improbabilidade. É uma história de que estatisticamente não era para ser a gente, não era para a gente estar lá, não era para a gente crescer. E é disso que a gente gosta. A gente gosta de diariamente quebrar estatísticas, a gente gosta de diariamente... Então, assim, quando uma pessoa fala, Mônica, mas essa meta é impossível. Se essa pessoa fala isso achando que ela... Para mim ela ficou, eu estou no caminho certo. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Se me falar que a meta é impossível, eu vou sentir que eu estou no caminho certo. Porque foi dessa forma que a gente chegou a estar aqui. O ser humano, ele não tem dimensão do potencial dele. A gente não sabe até onde a gente pode ir. Então, na dúvida, vamos quebrar. E isso acontece muito. Isso reflete muito na cultura, assim, de ir aonde ninguém chegou, de fazer o que ninguém fez, né? E muitas vezes na nossa história, isso até... Essa improbabilidade, ela nos trouxe um diferencial competitivo. Lá em 2015, quando a gente começou, a gente falou assim, não, vou fazer um software, tudo num só lugar, para pequena e média empresa. Tivemos várias consultorias. E todas elas falaram, vocês estão doidos? Primeiro, não se faz tudo num lugar só. Você tem que especializar numa área só. Ah, faz só recrutar minha seleção. Senão, não vai dar certo. A gente falou, não, é o que eu preciso ser feito. Era inimaginável. Segundo, que não tinha mercado. O RH não pensava, não tinha essa demanda clara de comprar uma plataforma completa de... Ele usava o Excel. Então, se eu fosse... Se eu me deixasse guiar por aquilo que é previsível, por aquilo que dá para imaginar, eu não chegaria nem na metade da minha trajetória. Então, muitas vezes, pensar no inimaginável é contrariar as expectativas das pessoas que muitas vezes estão desprezando todo o potencial que a gente tem. Então, eu acho que a gente tem que sonhar, a gente tem que mirar naquilo que nunca ninguém fez, naquilo que todo mundo acha impossível, porque isso é sobre crescimento humano. Isso é sobre respeitar o potencial do time, inclusive. Sim. Porque eu estou levando as pessoas para um lugar onde elas nunca imaginaram que elas pudessem chegar. Isso vale para a tecnologia, isso vale para o cliente. Tem muita RH que nunca imaginou que ia ter uma promoção, que ia ser promovida porque implantou um software. Mas está acontecendo. Todos os dias isso acontece. O time, né? Falei, nossa, Mônica, parecia loucura o que você falou que ia fazer, mas eu embarquei e fui. E olha onde eu estou. Exatamente. Então, não vale a pena viver naquilo que dá para imaginar. É muito mais legal, né? E esse ponto, eu estava falando das metas. E tem esses pontos em comum. Eu tinha lá as metas, o pessoal ficava assim, Léo, você está doido, você vai vender um software de controle de ponto no telefone celular. Primeiro, eu acho que isso é ilegal. Não, isso não é ilegal. Aí, as primeiras vendas, eu tinha que ir quase para um advogado do lado. Pode usar. Então, era inimaginável você pensar que você mudaria esse fator. Então, eu acho que se você pensar sempre no limiar ali do que é inimaginável, o que é impossível, você se coloca numa posição de explorar algo que talvez ninguém está explorando. Porque não é imaginável alguém fazer aquilo, aquela, aquela. Se fosse imaginável, todo mundo já teria feito. Já teria feito. Então, se é uma inovação, é uma coisa já inimaginável. E o próprio Tangerino já nasceu com esse objetivo de transformar ali a relação de como que o colaborador registra um ponto que, tipo, historicamente é de uma forma, como que a relação do DP com o processo que o século passado era dessa forma e mudou, e mudou totalmente. Aí, veio a pandemia, mudou tudo. E, tipo assim, quem estava pensando e imaginável estava muito mais preparado para essa mudança. do que quem estava lá. Isso aqui não vai acontecer, não vai. Então, se prepara para a mudança. Era só por um dia, exatamente. Só estou em 2020 até hoje. Minha cabeça ficou. As próprias metas, né? Aí, depois que você começa a bater muita meta inimaginável, aí o pessoal já começa até a acreditar em você. Porque eu falava, assim, gente, essa meta aqui, o pessoal não dá certo não, mas aqui. A gente já prometeu dois, três, quatro anos sem pensamento, ninguém acreditava e está batendo, né? Então, assim, já está quase fazendo um e-ton inimaginável, assim. E esse ponto, eu acho que é muito legal. A gente pensar sempre naquele ponto ali que ninguém está indo, que a gente pode alcançar e que eu acho que faz a evolução e que, para mim, é divertido. Eu gosto. Eu gosto daquele lugar. Eu acho que isso faz a gente trabalhar no limite da incompetência. A gente sempre é forçado a estar no limite de onde a gente acha que dá conta de ir. E isso é o que faz a gente avançar cada vez mais. Olha, que você olha para trás, você vê que você andou dez anos num ano só. Isso a gente ouve frequentemente, constantemente, na sorte a gente chama um ano de cachorro, sete em um. Então, assim, é positivo para as pessoas. As pessoas têm a oportunidade de estar num lugar onde elas são desafiadas, não é fácil. O clima é muito bom, né? Nas duas empresas, as pessoas gostam de estar, estão gostosas de ver, mas não é simples. Não é fácil, exato. As metas são ousadas, o objetivo é ousado, está todo mundo trabalhando no limite, o seu limite, mas a conquista, o sabor da conquista, que a gente consegue proporcionar para as pessoas que estão envolvidas ali é realmente um avanço pessoal, profissional. E as histórias que chegam, né? É, assim, com nada, a gente vai no Conar, tem gente que chega, assim, chorando, contando, nossa, vocês mudaram a minha vida. Ontem mesmo, um depoimento, olha, sabe, foi a Mônica, chegou um depoimento dizendo que você salvou essa pessoa durante a pandemia. porque o que nós fizemos na pandemia? Quando eu vi que a coisa ia ficar diferente, eu falei, eu preciso cuidar do meu povo. E aí, a gente começou a gravar e a falar e, olha só, dois anos depois, eu descubro que tudo aquilo que eu falei e o que eu falava no meio, no auge da pandemia, fica firme, vai dar certo. A gente fez todo um trabalho de provar que o RH conseguiria passar pelo que ele estava passando, né? E dois anos depois, começa a chegar a história, nossa, eu mudei minha vida, tudo que você fez, você não imagina o suporte que você me deu, ou seja, eu nunca imaginei que esse também seria o meu papel. Eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse impacto, naquele momento, eu só fiz o que eu achava que eu tinha que fazer como líder que eu sou, né? Mas isso extrapola a questão de cuidar só dos colaboradores, você tem que cuidar das pessoas, do mercado, dos stakeholders, você tem que cuidar de todo mundo, né? E esse cuidado foi percebido. E aí você pensa, a empresa de tecnologia que cuida, como é que é isso? Não é muito imaginável, mas é isso que acontece, né? Quando a gente se importa de verdade, não só, né? A gente se importa muito com o número, mas quando a gente importa com o público também, se esse público está trabalhando melhor, se ele está tendo uma vida melhor, se ele está sendo promovido, né? E eu fico de olho, eu quero mais histórias de pessoas que são promovidas por causa dessa decisão que eles tomaram de usar. Isso também não é imaginável, pensar, até onde vai o seu alcance, até onde você pode chegar. Porque não é só código, não é só tecnologia. Aqui, o seu eco, ele pode ser uma coisa inimaginável. Você pode tocar a vida das pessoas de um jeito que você nunca pensou na vida, né? E isso também, eu acho que é uma dimensão importante, se buscar o inimaginável. E eu falo muito contínuo, gente, vocês esquecem, hoje mesmo, contínuo de tecnologia, a gente não desenha código no final do desenho, a gente não faz código, não é sobre isso. No final do dia, muitas vezes, é um pai de família, uma mãe de família que vai ser promovido, é alguém que não vai ser demitido e que vai ter o seu sustento garantido. São pessoas, são famílias, são pessoas, são vidas que estão ali na ferramenta e essas vidas têm uma história, essas vidas têm necessidades, essas vidas têm um perfil, um estilo. Quantas e quantas pessoas trabalham nas empresas que usam as sólidas e que passaram a ser melhor compreendidas porque a gente colocou o perfil comportamental? Quantos líderes entenderam como funciona o seu processo de decisão e a partir disso se tornaram melhores líderes? Então, também, o inimaginável ele passa por a gente tocar e alcançar pessoas de uma forma que normalmente uma empresa de tecnologia não faz. E essa ambição ela cresce a cada dia, de chegar num nível que a gente nunca imaginou que a gente ia chegar. A gente precisa encerrar, o papo está muito bom, mas já se passa quase uma horinha que a gente conversa. E para a gente encerrar, a gente queria pedir para a gente mandar um recado para o nosso público. Queria pedir para a Léo falar um pouquinho para o pessoal de DP que está assistindo a gente, dicas aí, coisas que são importantíssimas para o dia a dia e Mônica e Alê também um pouquinho para o pessoal de RH e a gente fecha. Boa! Pessoal, primeiro, agradecer, né? Acho que foi um papo muito legal. Estou muito feliz, é uma outra temporada da minha vida agora, das empresas. Queria chamar o pessoal do DP para conhecer as novas funcionalidades, os nossos módulos que a gente está lançando no Tangerino. A gente lançou hoje o módulo de gestão de férias. Tem muita coisa que está vindo no Tangerino para pensar toda essa jornada do DP. Então, a gente quer realmente enxergar na sua empresa, melhorar o processo, melhorar os indicadores, melhorar a sua vida, né? Eu acho que esse ponto aí, igual aquele depoimento que eu tive da mulher que estava conseguindo almoçar, a gente quer ir além, a gente quer trazer que ela consiga ter indicadores em tempo real, o processo mais seguro, todo automatizado, trazer tecnologia e uma melhora do trabalho da pessoa. Então, para o pessoal do DP acompanhar, a gente está lançando muita novidade no produto. Com a Solids agora, vai potencializar outras questões de RH. Então, assim, vamos entender agora que é uma solução muito mais completa, né? E a gente está trazendo um valor muito maior para vocês. Então, quem é cliente Tangerino, vamos conhecer Solids. Quem é cliente Solids, conhecer Tangerino, que eu tenho certeza que você vai ter aí um pacote de benefícios no final do mês muito maior. Então, gente, muito obrigado. Foi um papo muito agradável aqui. Me sentindo aqui na cozinha de casa mesmo, conversando com meus agora vizinhos aqui. Muito bom. Obrigado mesmo, gente. Obrigado. Prazerão ter como sócio o Léo. Fantástica. Muito bom ter oportunidade de trabalhar com a Tangerino. Para o pessoal de RH, a gente está trabalhando, juntando as forças para trabalhar todos os dias para facilitar a vida de vocês, para que vocês tenham mais almoços com os colaboradores. E o almoço, assim, é um... É uma metáfora. É uma metáfora da conexão com o time. Porque no almoço, mesmo no almoço, você vai entender as pessoas, entender os desafios, saber o que precisa ser trabalhado em cada um. Você vai realmente entender como desenvolver pessoas, reter talentos, né? Porque às vezes você vai demitir uma pessoa porque você estava na planilha. o tempo todo você estava na planilha, você não teve tempo de olhar para o colaborador e falar, não, se eu fizer isso aqui, se eu capacitar ele nesse ponto aqui, ele vai conseguir performar. Então, isso é que é importante. A gente quer que você consiga atuar realmente gerando impacto nas pessoas e as pessoas gerando impacto nas empresas, as empresas gerando impacto na economia do nosso país e a gente impulsionar isso aí, fazer uma transformação porque é um país de PME, 80% das pessoas, dos trabalhadores estão nas PMEs. Então, é um país onde isso é muito importante e a gente tem muito para fazer de relevante em relação à transformação desse mercado e da economia do país. É, e uma coisa que a gente se esforça muito, né? É em compreender e entender a necessidade, né? Então, você que é do que trabalha no DP, trabalha no RH, não deixe de conversar com a gente, né? Grande parte do nosso sucesso, acho que tudo que a gente tem feito vem dos próprios profissionais. Então, você que realmente tem vivido, né? Os desafios de RH, de departamento pessoal, nos procure, fale conosco, vamos começar, porque é assim, até que a gente desenvolve produtos, soluções, vai ser muito bom procurar a gente. Como o Léo falou, olha, a gente tem condições super especiais, né? Mas também temos muitos materiais, né? Tem na universidade, no site da Solis, no site do Tangerino. Então, a gente tem muito material para te ajudar na sua jornada. Nosso foco é muito em te conhecer, conhecer suas necessidades e a gente agir ali como não só o coração. A gente percebe que o público de RH, de DP, tem muito carinho, né? Então, a gente fica muito honrado, né? De perceber que a gente está no coração dos profissionais de RH, de DP, mas a gente quer também ser o braço direito. Então, conta com a gente e conta de verdade, porque assim, mudar a sua realidade dentro da pequena e média empresa é a razão da gente estar aqui, é a razão da gente existir. A gente quer mudar a sua realidade e mudar a sua realidade para o melhor. Conta com a gente. Boa, muito bom. E uma coisa importante, né? Se você que está aí assistindo a gente quer nos ajudar nessa missão, nós temos vagas abertas, né? Tanto no Tangerino quanto na Solids. A Solids tem um portal de vagas, né? Que é o Jobs. O Tangerino tem o nosso portal, tangerino.solids.jobs da Solids, se eu não me engano, solid.solids.jobs. Então, acessem os portais. A gente vai mandar o link aí também para vocês no chat. Temos muitas oportunidades. Como a gente falou aqui, pessoas e muitas pessoas trilham uma carreira muito interessante dentro do Tangerino, dentro da Solids. Então, não perca aí você a sua oportunidade, né? A gente realmente tem muitas coisas boas vindo aí pela frente. E reforçando o top of mind, temos o QR Code aqui na tela. Solids concorrendo com gestão de RH, Tangerino concorrendo com gestão de frequência e Mônica como empresária destaque. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Como sempre, um aprendizado, uma honra estar nessa mesa. Fiquei muito feliz pelo convite do Tangerino de mediar esse bate-papo. Me sinto em casa, claro que me sinto em casa. Sempre me senti, agora ainda mais. E vamos para a próxima, né? Que vem o segundo round. Orgulho, né? A dela é o nosso orgulho, não é, Léo? Vamos para o segundo round. É prata da casa dupla. Dupla, é isso. Bom, bom. Gente, obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada pela audiência, pela paciência. Vamos trocando, mandem mensagens aí no chat. A gente aqui do lado do Tangerino ama conversar com vocês. Solids ama conversar com vocês. É desse contato que a gente é feito. E até a próxima, pessoal. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.